O brasileiro é o povo que mais consome café no mundo. Pra você ter uma ideia, por ano a gente consome mais ou menos 817 xícaras de café, segundo uma pesquisa de 2017. E existem variações pra se fazer café também, você sabia disso? O Sherman Tan tem uma história super interessante. Ele veio pro Brasil com 4 anos de idade, lá de Singapura. Sempre foi um apaixonado por café. Foi fazer um curso de barista e abriu o próprio café, a própria cafeteria. Primeiro, Sherman, eu queria que você me contasse o que faz um barista, qual que é o trabalho dele? Então, a função do barista é preparar um bom café, servir café de qualidade pro consumidor final. E explicar cada um deles. Por exemplo, temos 7 tipos de grão na loja. Bourbon, Catuaí, Novo Mundo, Icatu, etc, etc. Temos vários tipos de café que muitos clientes não sabem, pensam que café é tudo igual, mas não. Nós do café temos conhecimento de uma roda gigantesca com diversas notas que nós podemos encontrar nos cafés especiais. Vocês podem encontrar notas de frutas vermelhas, um café mais cítrico, um café com notas especiarias. Hoje em dia a gente já consegue alcançar essa gama de sabores nos cafés especiais. Deixa eu entender então, o café, por exemplo, comum, posso chamar de café comum, que a gente conhece, ele vai misturado com frutas vermelhas ou não? Como que é esse preparo? Como é que funciona isso? A variedade, no caso, não é como no vinho. No vinho você compra um Merlot, você compra um Carmineri, aquela uva já tem uma característica de sabor. Então a variedade de uva traz uma característica de sabor. No café, a característica do sabor, como eu disse, ela vem muito do plantio, da colheita, dos cuidados do agricultor com o café, primeiramente. E em segundo lugar, a torre. Então o beneficiamento do café, o processamento do café, são fatores que vão afetar mais no sabor do que a própria variedade em si. No café é diferente, esses processos que trazem essas diferenças de sabor. Não é colocado nenhuma fragrância, nenhum aroma, nada artificial. Aquilo vem propriamente do fruto do café, da fruta do café. Você tem quantos tipos de café? Nossa, eu tenho muitos tipos de café. Nossa, bastante mesmo. Tanto assim? Bastante de café. Mas é, passa do que? Uns 60? 60 tipos de café? Porque você pode extrair com formas diferentes e receitas diferentes. Então aqui o cliente pode customizar a forma de extração. Então, por exemplo, você pode pedir com 90 graus Celsius de água, 92, 87, etc, etc. Existem diferentes maneiras de se fazer café também, né? A gente está acostumado com o coador, coador de tecido ou de papel, né? Sim. De tecido existe ainda? Existe, acho que existe, né? Existe, cobrinha de pano existe. Sempre tem, né? Pois é. Mas existem diferentes maneiras de se fazer café também, né? Sim, sim. Existem hoje muitos métodos, né? De preparo para o café. Cada um visa tirar uma qualidade ali do café. Hoje em dia, para o café especial, a gente fala muito do básico, que são a doçura, o corpo do café, a acidez do café. Então, essas variantes ali que você vai ter nos métodos de preparo. O sifão, por exemplo, essa maneira? O sifão é uma delas, uma das maneiras mais bonitas da casa, mas temos cafés mais saborosos, como o V60, Chemex, prensa francesa. Depende muito do que o cliente deseja. Tá, o sifão, como você disse, é a maneira mais bonita de se fazer um café. Mais bonito de se ver. De se ver fazer um café. Isso, ele é esteticamente mais bonito. O sifão, como você disse, é a maneira mais bonita de se fazer um café. O sifão, como você disse, é a maneira mais bonita de se fazer um café. E aí Vamos lá.